Auxílios sempre possíveis, por André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria, onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde suja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da suvinice. Preparar o caminho para Jesus, os corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Assim seja.